Às vezes, quem devia vir aqui contar era você, pra expor essa gente toda da tua família que tá te enlouquecendo desde que você nasceu e que, depois das eleições de 2018, resolveram te torturar. Vem contar! De repente, você encontra aqui um Marcelo Farias, quem sabe? Olha aí. Agora, às vezes, criar intimidade com pessoas que a gente não conhece pode trazer problemas, não é não, Marcelo? Quase problema, né? Como é que foi isso? Fala aí. Bom, essa história é uma história que foi em 96 ou 97, agora eu exatamente não lembro a data. Tinha uma pessoa que era um bandido, bandido mesmo, real. Bandido tipo de tiro, mata gente. E ele fica famoso porque ele sequestra uma parente do ACM, do Antônio Carlos Magalhães. E aí ele foge por tantos estados e não sei o quê, ele acaba se entregando. Lembra o nome dele? Leonardo Pareja. Leonardo Pareja. Ele ficou muito famoso, todo mundo falava do cara na época e tal. E aí o meu pai, Reginaldo, ele resolveu comprar os direitos para fazer a história desse cara e eu fazer o Leonardo Pareja. E a gente aí resolve fazer um trabalho de aproximação com ele no presídio da Sepaigo. Ele está nesse presídio, ele acaba sendo chamado pelos outros presidiários porque acontece uma rebelião no presídio. E ele aí acaba liderando a tal da rebelião. E esse é só o prefácio da história. É só para vocês entenderem o que vem por aí. Esse é o prazer de saber do que ele está falando. E aí o Regis, meu irmão, que é diretor, fala, pô, vamos para lá, vamos fazer como se fosse um documentário contando um pouco da vida dele. E aí, num desses dias, eu chego de uma gravação para passar um dia lá entrevistando o Leonardo. Dentro do presídio. Dentro do presídio da Sepaigo para fazer o tal do laboratório. Bacana. Mas você ia, passava o dia lá, saía. Na verdade, eu ia fazer só esse dia e talvez voltar no dia seguinte se o Regis não conseguisse gravar tudo. Perfeito. Porque lá dentro do presídio não tem segurança. São eles. A nossa segurança são os presidiários. Está tudo, porque já estava tudo combinado, estava tudo esquematizado. E ele meio que era o líder do presídio. Tinha o bando dele lá e tal, tal, tal. Enfim. E ele cooperando. Sim, super. Achando mais. Ele, todo o bando dele, tudo, né? Certo. Tinha um que chamavam ele de Chuck. Brinquedo assassino. Que legal, né? Um do bando. Enfim, essa turma toda, praticamente toda já se foi. Esses, né? Não nós, né? Nós estamos aqui para contar a história. E aí, cara, eu sentei na cama dele no presídio ou na rede, ficamos conversando, ele me contando daquele universo que seis da tarde fechava, só abria seis da manhã, não sei o quê. E eu super curioso para saber como era o cara em ação. E eu fiquei batendo nessa tecla, pedindo para ele me explicar como era ele quando ele estava em ação. Ele falava, cara, mas eu não consigo te explicar como eu sou agindo. É igual você me explicar como é que você faz uma novela, como é que você faz uma cena. Como é que você vai me explicar sem fazer a cena? É difícil. Aí, no papo, vem ele, peraí um minutinho, já volto. Aí, eu fiquei ali sentado, e ele saiu, e eu fiquei ali sem entender nada, né? E o meu irmão, na outra cena, ficou com um parceiro dele também. E ele sai, e, de repente, a gente começa a ouvir uma gritaria. Fiquei meio tenso, falei, bom, sei lá, alguma brincadeira, né? Eles entram todos dentro das nossas celas, o Regis foi rendido na cela dele, todo mundo rendido. Que tragédia de história. Mas com que tipo de arma? Não, é, aquelas armas de presídio, chucho, né? O que é chucho? O chucho é um pedaço de madeira com ferro. É, coisas que eles fazem. Sei, com uma lâmina. E a gente foi todo mundo rendido. E eles aí falavam, agora a gente vai sair daqui com vocês, helicóptero, me dá o telefone do seu pai, quero falar com o Reginaldo agora, não sei o quê. Pânico, terror, o tempo inteiro, a gente... Eu só pensava, meu pai, na minha mãe, falei, a gente não vai sair daqui nunca mais, né? Claro. E eu falei, meu Deus, vou ficar aqui, dias e dias e dias e dias. E esses dois, três minutos que eles fizeram isso com a gente durou uma eternidade. No final, ele parou e falou assim, tô de sacanagem, porra! Tô brincando com vocês. Vocês são nossos irmãos, nossos parceiros. Isso é brincadeira, cara. Que isso, Regis? Pô, você acha que a gente vai fazer isso com vocês? Vocês estão aqui contando as nossas amarguras, o que a gente vive. Você acha que a gente ia fazer isso com vocês? Porra, que brincadeira. Aí o Regis ficou... Porra, meu irmão, se você tá na rua, eu saio na porrada contigo agora, né? Caralho! E aí a gente, porra! Porra, valeu, Léo, valeu! Comemoraram? Abraçou, porra! Obrigado, porra, que isso? Porra, que vocês estão malucos? Como é que vocês fazem isso com a gente? Gente, vambora, então, vambora, vamos nessa, vamos nessa, grapa, fecha equipamento, leva, vambora, vambora, vambora. Tchau, tchau, amanhã a gente volta. Tchau, até amanhã, amanhã a gente se vê. Amanhã a gente tá aí, hein? Amanhã a gente tá aí, porra, óbvio que a gente não voltou nunca mais. Imagina, mas quando eles ameaçavam vocês com o Chucu, é Chucu? Chuchu. Chuchu. Chuchu, faca, o nome de um brinquedo da Maria, né? O Chuchu, o Chucu. Você achou que ia morrer mesmo? Ele falou, você não queria saber como é que era eu em ação? Agora você já sabe. Que aula, hein? Caraca, que aula, hein? Eles mostraram pra gente, né? Como eram eles em ação. E aí você entendeu como é que era? Assim na pele, né? Foi. Foi fora. Ele foi maneiro do jeito dele. Ele foi, ele quis ser legal. Ele mostrou pra gente. No final ele falou, você não queria saber como era? Agora você já sabe. Na hora que você for fazer o filme, você já sabe como é que é. Caraca.